A aula de hoje vai ajudar você a evitar vários problemas na vida. Oi, aqui é o Ramon da Altitude, da Comunidade Altitude, e nós estamos aqui para mais uma aula, a aula da semana. Toda semana, toda quinta-feira, às 16 horas, eu estou aqui no YouTube para ministrar uma aula para o seu crescimento pessoal, espiritual, familiar, profissional, enfim, em todas as áreas da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre os cinco perfis de pessoas tóxicas que eu tive que evitar, que eu tive que tomar uma decisão drástica com relação a esses cinco perfis. Lá no meu Instagram, toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, eu me deparo com pessoas querendo saber como lidar com certos perfis de pessoas, como que eu me relaciono, até onde eu vou com determinados perfis de pessoa, e como evitar problemas, como evitar cair em armadilhas, principalmente armadilhas emocionais, já que esses perfis que eu vou mostrar aqui, alguns deles, eles costumam aprisionar as pessoas emocionalmente. Então, eu tentei juntar cinco dos dez ou doze perfis que eu costumo ter muito cuidado, perfis de pessoas que eu costumo ter muito cuidado, quando eu estou lidando, ou quando eu estou me relacionando com pessoas assim, eu queria compartilhar o que eu aprendi com você na minha jornada. Antes de mais nada, só para quem ainda não me conhece, nós estamos aqui no YouTube toda quinta-feira às 16 horas, então inscreva-se no canal para você não perder as próximas aulas. Nós temos aula sobre a vida profissional, vida pessoal, vida familiar, vida espiritual, crescimento, mentalidade. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, sobre networking, sobre pessoas, sobre perfis de pessoas, mas nós temos aulas em várias áreas. Então, para não perder nenhuma dessas aulas, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho e assim você não perde as notificações. E outra coisa é que normalmente as pessoas me perguntam como fazer parte do meu grupo de mentoria, como assinar a minha comunidade, a Comunidade Altitude, para estar aprendendo comigo, sendo mentoreado por mim. E basta você entrar, então, no endereço que está aparecendo aí na tela. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a minha tela. Só aumentar um pouquinho a minha tela para ficar mais fácil. Então, tá. É bit.ly barra quero altitude. Para você que quer caminhar comigo, que quer ser mentoreado comigo, você pode assinar, então, a nossa comunidade, onde a gente vai ter aulas exclusivas, conteúdos exclusivos, mentorias e tudo mais. Sem muita demora. Gente, vamos para as reflexões iniciais. Eu quero trazer uma frase do Stephen Furt, que é onde ele diz o seguinte, quando Jesus deu pão, as pessoas gostaram. Mas quando ele disse, eu sou o pão, elas ficaram perturbadas. Muita gente gosta do que você dá, mas não está conectada com você. Ramon, o que significa essa frase? Essa frase, ela remete a uma época do ministério de Jesus. Jesus estava rodeado por muitas pessoas, muitos discípulos, muitas pessoas que compunham a multidão que seguia Cristo. Mas quando o discurso de Cristo começou a ficar um pouco mais sério, quando ele falou que ia precisar morrer, que ele precisava ir a Jerusalém e morrer e tudo mais, cumprir a missão que ele tinha, algumas pessoas passaram, então, a abandoná-lo. Algumas pessoas acharam o discurso de Cristo duro demais. E assim acontece com algumas pessoas na nossa vida que não estão conectadas conosco, assim como os discípulos estavam conectados com Cristo, uma conexão, um relacionamento mais duradouro, mais profundo. Elas estavam apenas conectadas superficialmente, baseadas num interesse que elas tinham e algo que elas podiam receber desse mestre, desse curandeiro chamado Cristo, que para nós é o Filho de Deus, mas que para aquelas pessoas talvez fosse mais um mestre, mais algum profeta vindo do deserto, que poderia abençoar elas, trazer cura, libertação e tudo mais. Então, essa frase, ela diz isso. E com relação aos perfis que nós vamos ver aqui, os cinco perfis que eu decidi trazer para vocês, normalmente é isso. As pessoas não estão conectadas com você. Elas não querem plantar com você. Elas estão conectadas com você, na verdade, por algum interesse próprio. Então, elas estão conectadas apenas superficialmente. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem sempre, antes de a gente cair nos cinco perfis. Ramon, será que eu, como um cristão, eu devo me afastar das pessoas? Será que não é mais cristão que eu me doe para essas pessoas? Tente ajudá-las, tente me sacrifique em prol delas, para o desenvolvimento delas, para o crescimento delas, para que elas venham a deixar o mau caminho, para que elas venham a deixar os pecados. E é claro que sim. Amar o próximo significa também que você vai estar disposto a aconselhar uma pessoa, a ajudar uma pessoa com palavras de sabedoria, com oração, com relacionamento saudável. Mas o que eu vou abordar hoje aqui, ele passa esse limite. São perfis de pessoas que já mostraram que não querem mudança, e elas acabam, então, aprisionando a pessoa. E aí, a própria Bíblia, como eu costumo trazer lá no meu Instagram, quando eu abro a caixinha de perguntas, a própria Bíblia vai trazer vários textos, em que ela não só abre a possibilidade de que você não seja obrigado a se relacionar com todas as pessoas, como ela recomenda que você se afaste de certos perfis e pessoas. Nós não temos tempo, claro, para olhar todas as pessoas, todos os versículos aqui, mas você pode ter alguns exemplos, e se você quiser, depois, você pode deixar um comentário aqui na aula, no final, que eu posso escrever para você, mandar para você, ou deixar no comentário. Versículo por versículo são mais de 40, se eu não me engano, que eu tenho nas minhas anotações, de versículos que dizem, se afasta, se afasta do tolo, se afasta do que anda desordenadamente, cuidado com esse tipo de pessoa, e exemplos da Bíblia em que Jesus, e os apóstolos, e Paulo até mesmo vai recomendar um certo afastamento. Então, aqui nós não estamos falando que você vai começar a ignorar o seu vizinho por ignorar, porque você não vai com a cara, ou que você vai desejar o mal de alguém. Não, gente. O que eu estou falando hoje aqui nessa aula é para você tomar cuidado com certos perfis de pessoas, porque senão eles podem prejudicar, tais pessoas podem prejudicar grandemente a sua vida, e é o que provavelmente está acontecendo, você que está assistindo essa aula, muito provavelmente você conhece algum desses perfis, que eu vou citar aqui, um ou mais perfis, e vai poder até lembrar de pessoas assim na família, nos amigos, e vai poder tomar um posicionamento diferente do que você vem tomando hoje. O primeiro perfil é o vitimista. Lembrando que eu uso esse conhecimento que eu adquiri, tanto na parte da psicologia, aconselhando pessoas, que há mais de 20 anos eu aconselho pessoas, há mais de 6 anos a gente tem grupos de mentoria, desde o Elevation, que foi o meu primeiro grupo de mentoria, eu aprendi muito sobre certos tipos de pessoas. Então, as características que eu vou mostrar aqui são características e exemplos reais de pessoas que conviveram perto de mim e que eu me arrependi por não ter tomado uma posição mais firme antes. Tá bom? Então, eu não vou traçar um perfil completo pela psicologia, mas eu vou dar exemplos práticos do dia a dia, do que aconteceu comigo, muito possivelmente você vai poder complementar o que eu vou exemplificar aqui. E eu vou procurar não citar nomes, é claro, de pessoas, mas eu vou tentar remeter alguns exemplos que eu tive na minha vida de pessoas e o que eu sofri com essas pessoas para que hoje eu tivesse um radar ligado e o primeiro perfil é o vitimista. Opa, deixa eu só voltar aqui para o vitimista. O que é o vitimista? Deixa eu abrir as características primeiro. O vitimista é aquele que a culpa nunca é dele. É sempre de alguém, é sempre do destino, é sempre da situação, é da família que ele nasceu, é do ambiente. Parece que tudo está concorrendo para que as coisas dêem errado na vida dele. Tudo ele tem uma desculpa e mesmo quando ele não tem uma desculpa que é válida, que faça sentido, ele inventa uma explicação fajuta para se desculpar, para dizer por que ela fez aquilo ou deixou de fazer o que tinha que fazer. E esse tipo de pessoa que leva a vida dessa forma, ela costuma minar as energias de quem está ao redor. Por quê? Porque não há uma relação saudável, não há uma troca de informação saudável quando talvez você precise chamar a atenção dessa pessoa ou cobrar algo dela, de repente um compromisso, um comprometimento que ela fez contigo. E aí você não tem esse poder porque toda hora que você fizer isso ela vai ter uma desculpa na ponta da língua e você vai ficar de mãos atadas. Você fica de mãos amarradas. Ok? Eu já conheci pessoas vitimistas, pessoas na família, amigos, profissionais, pessoas que eu contratei. Eu até coloquei aqui se você me conhece não adianta você tentar ficar sabendo quem é porque eu tentei pegar pessoas que não eram tão comuns para o meu círculo para não ser tão óbvio. Mas eu vou dar o exemplo aqui de um ex-funcionário que eu tinha que eu contratei esse menino, investi nesse menino para começar comigo a empresa, a minha agência, a Blueberry. Só que todo dia quando ele deixava uma falha ou quando ele chegava atrasado ou quando ele vinha pedir um aumento ou quando ele vinha pedir um vale. Qualquer coisa ele sempre tinha uma desculpa para dar. Toda hora que eu questionava mas cara, de novo isso, de novo isso e toda vez ele tinha uma situação diferente. Só que cada vez essas desculpas iam ficando cada vez mais fracas. Sem base, sem fundamento nenhum. Isso ia me irritando, sabe? Eu queria ajudar aquela pessoa eu não demiti ela eu mantive essa pessoa no quadro da empresa por um longo tempo porque eu queria ajudar ela e eu descobri que eu não conseguia ajudar porque não é possível ajudar um vitimista se ele mesmo não se ajudar. Então, quando você vai puxar na orelha de alguém ou quando você vai cobrar alguma coisa que alguém prometeu a você e essa pessoa vir com uma desculpa não há mais nada que você possa fazer a não ser começar a se afastar quando você vê que a pessoa realmente é o estilo de vida dela quanto mais você se relaciona com ela quanto mais você caminha com ela mais você se frustra. Então, eu comecei a ter um radar ligado para vitimistas assim de longe para desde uma entrevista de emprego quando eu fazia entrevista de emprego na minha empresa ou com pessoas que eu conheço seja na igreja que chegam na igreja cheio de desculpa por onde a pessoa passou todo mundo estava errado tudo problema das circunstâncias das ocasiões ela nunca cometeu nada de errado e aí fica muito difícil de você se relacionar com uma pessoa que é vitimista deixa eu só tentar arrumar o meu mouse aqui que ele deu uma travadinha aí vamos ver se ele volta aí voltou então eu queria citar essa história do meu ex-funcionário e talvez essa pessoa seja um parente que você tenha seja um amigo seja um irmão da igreja seja um colega de trabalho aprenda a se manter a uma distância segura do vitimista tem um ditado popular que diz depois de afundar vários navios pare de culpar o mar ou seja talvez aquela pessoa que está sempre dando uma desculpa você ainda não sacou isso e nem ela talvez tenha sacado isso mas ela é o próprio problema ela é a causadora do próprio problema uma vez eu estava numa roda de oração com alguns amigos e um deles começou a reclamar que estava com a vida cheia de problema e que ninguém ajudava ele e o outro que sabia de toda a situação falou o seguinte uma coisa é você ter problema e outra coisa é você causar os próprios problemas e terminou a reunião assim nós fomos orar e eu fiquei com aquilo na cabeça nossa de fato essa é uma pessoa que causa muitos problemas para ela mesmo e depois ela fica colocando sempre a culpa nos outros ninguém ajuda ela ninguém se importa com ela e aí para pegar um exemplo na bíblia essa frase do Rav Zacarias é muito interessante José teve um lar disfuncional mas ele foi fiel José foi produto de uma família ruim mas não se perdeu há um extenso debate sobre se o ser humano é formado socialmente 100% formado socialmente ou se ele nasce já com as suas características que vão se sobrepor àquilo que ele vai aprender ou seja será que ele é o que nasce ou ele é produto do ambiente e é óbvio que os dois os dois você mesmo tem capacidade e poder para superar situações que a vida lhe impõe se você quiser ler um livro sobre isso leia o sentido da vida em busca do sentido do Viktor Frankl o criador da logoterapia mas também você pode ser afetado e é afetado pelo ambiente que você convive então o vitimista ele se pauta só na questão de que ele é fruto do que está acontecendo ao redor dele então ele não tem culpa de nada ele não tem do que se arrepender ele não tem do que pedir desculpa ele não tem compromisso com ninguém porque ele sabe que quando ele errar a próxima coisa que ele vai fazer é dar uma desculpa e todo mundo vai ter que engolir e não você vê José como foi um caso José foi vendido pelos próprios irmãos e mesmo assim ele poderia ter todas as chances todas as oportunidades de ser uma pessoa má de esbanjar raiva ódio para as outras pessoas mas não ele escolheu o caminho inverso não só ele não foi guiado por ira por ódio nem por vitimismo e ele escolheu perdoar os seus irmãos e assim restaurar a família esse é o famoso vitimista vamos para o perfil 2 tá eu sei que você está aqui enquanto eu falo dos perfis você vai lembrando de certas pessoas mas pode ser também que algum desses perfis seja eu ou seja você e que nós sejamos aqueles que precisa mudar e que as pessoas talvez estão se afastando da gente porque nós estamos fazendo cometendo esses tipos de erros ou tendo esses perfis um dos perfis mais complicados que tem é o orgulho orgulhoso destruidor essa pessoa que ele não é só orgulhoso eu não quis colocar só o orgulho a arrogância a soberba mas eu coloquei também a palavra destruidor porque é aquele que destrói relacionamentos é aquele que destrói o relacionamento que tem com as pessoas aquela pessoa que ninguém suporta eu tinha como história que eu posso contar um ex-sócio que eu tinha não é um dos meus sócios atuais claro que são meu cunhado meu irmão que não tem nada a ver com essa história mas há muito tempo atrás eu tive um sócio arrogante que quando eu fiz a sociedade com ele ele não parecia arrogante na verdade ele parecia arrogante mas eu não tinha percebido e depois trabalhando com ele eu vi o quão orgulhoso ele era não comigo porque ele me respeitava muito mas com os funcionários com as outras pessoas e eu comecei a enfrentar muito problema com essa pessoa inclusive teve um funcionário nosso que chegou a tomar remédio chegou a ficar doente por causa dessa pessoa desse meu ex-sócio e obviamente se percebe que a empresa que nós tínhamos juntos não deu certo a parceria que nós tínhamos juntos não deu certo e só causou destruição porque a soberba excessiva uma pessoa soberba que não aceita se humilhar que não aceita ser o menor não aceita servir não aceita ser a pessoa simples que deveria ser virtuosa que deveria ser deixa eu só colocar as características olha aqui ela se acha superior e auto suficiente então por isso ela pisa nas pessoas é como se ela não precisasse das pessoas e obviamente que isso me levou a ter uma experiência ruim a minha sociedade uma boa possibilidade de uma empresa foi destruída por causa da soberba portanto é muito complicado você se unir a um soberbo seja namorar com alguém que é soberbo casar com alguém que é soberbo estar no ministério com alguém que é soberbo ter alguém soberbo na sua família deixar com que algum soberbo frequente a sua casa tá bom e claro que há graus de soberbo em certo sentido todos somos soberbos todos somos orgulhosos e temos que lutar contra isso todos os dias das nossas vidas mas eu não estou falando desse tipo de pessoa eu estou falando daquela pessoa que você se você pudesse dar uma hashtag para ela se você pudesse dar uma palavra-chave para ela seria a pessoa soberba arrogante aquela que é excessivamente arrogante eu conheço muito desse tipo de pessoa no marketing digital eu conheci quando eu ia dar uma dica para a pessoa quando eu ia tentar ensinar alguma coisa para a pessoa às vezes até mesmo a pessoa pagava uma mentoria comigo lá no mundo dos negócios e ah Ramon isso eu já sei só que eu sabia que a pessoa não sabia porque ela não colocava em prática ah não isso aqui eu já sei quando eu dava aula de música também acontecia muito então o cara uma vez eu me lembro que teve uma pessoa que veio aprender a tocar violão comigo lá em 2002 mas faz muito tempo e eu falei assim você já sabe tocar ele assim sim sim já sei tocar alguma coisa e tal então toca para eu ver aí ele levou um susto porque ele pensou que eu já ia para a aula e aí ele não cara não sei tocar eu falei porque eu fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia tocar isso é um tipo de soberba você não sabe e não consegue dizer que não sabe você não consegue se humilhar você não consegue se passar por aquele que diz assim me ajuda eu quero aprender contigo e aí eu também já ouvi muito eu não contrato esse tipo de pessoa para minhas empresas eu não gosto de caminhar com essas pessoas você quer me ensinar quem ensina o padre é rezar missa você quer quer dar aula para mim e nitidamente a pessoa não tem ideia do que está falando isso acontece muito até no meio cristão pessoas que pensam que sabem muito da bíblia da palavra e aí falam uma bobagem aí alguém vai exortar e a pessoa sai pela tangente ela não é capaz de dizer não de fato você tem um argumento interessante eu acho que eu estou errado eu vou dar uma olhada então no meu argumento não a pessoa logo já tenta inventar uma desculpa para não ser humilhada então aqui às vezes também ela se veste com manto de humildade só para o tempo de ter algum interesse próprio sanado isso acontece muito quando dois namorados começam a namorar e um não percebe no outro características que vão perceber só depois então de repente um namorado que é soberbo que é arrogante não vai mostrar isso logo no início do relacionamento mas logo depois ele começa a mostrar as garrinhas e a forma como ele trata a família a forma como ele trata os amigos a forma como ele trata as pessoas ao redor começa a apontar que ele é uma pessoa arrogantemente fora do comum fora do comum com orgulho uma soberba fora do comum então as pessoas me perguntam Ramon será que eu devo casar com essa pessoa? primeiro quem tem que responder é você mesmo não sou eu que estou namorando com essa pessoa é você mas se a pessoa for arrogante for orgulhosa não se rebaixa para nada não aprende a reconhecer que está errado em determinadas situações isso pode gerar um grande problema no matrimônio você pode sofrer um grande problema e aliás há muitas mulheres que sofrem com agressão não só agressão física mas agressão emocional também e normalmente os agressores emocionais os agressores são pessoas soberbas arrogantes cheias de si que acham que o próximo é menor do que elas então eu evito esse tipo de pessoa no meu círculo fechado de relacionamentos nós temos uma aula sobre o círculo de ouro de relacionamentos que deve estar aqui no youtube ou aqui na comunidade altitude se você está vendo essa aula na comunidade altitude vai lá e olha essa aula inteira tá bom você vai saber o que eu estou falando sobre círculo de ouro essa pessoa não entra no meu círculo de ouro você pode estar falando Ramon mas como você é duro tem que amar as pessoas se a pessoa for arrogante tem que tentar ajudar tem que tentar ajudar até onde ela permite até onde você consegue ir porque a partir dali a pessoa também tem a responsabilidade de mudança de dar abertura para crescimento pessoal e algumas reflexões uma reflexão na verdade nós temos aqui que é Deus resiste ao soberbo deixa eu tomar uma aguinha Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes se Deus resiste ao soberbo por que eu não resistiria se Deus resiste ao soberbo por que eu coloco o soberbo bem dentro da minha casa para ficar me humilhando para ficar humilhando os meus amigos para ficar pisando nas pessoas se Deus resiste ao soberbo por que eu deixo com que pessoas arrogantes venham como foi o meu caso eu fiz uma sociedade com uma pessoa arrogante que destruiu tentou destruir um relacionamento meu com um familiar meu por que que eu deixo sabendo que a própria Bíblia diz cuidado com o soberbo Deus resiste ao soberbo não sejam cheios de si tudo que a Bíblia nos ensina é isso então eu recomendo a você que fique com sinal alerta com relação a qualquer pessoa que você conheça que tenha o problema de arrogância que seja um orgulhoso destruidor mantenha-se a uma distância segura o perfil 3 é esse aqui é o mais famoso que tem é o que eu mais recebo no meu no meu Instagram as perguntas e as reclamações que é o familiar invejoso o familiar invejoso é composto de todas aquelas pessoas seja um cunhado uma sogra um primo um tio o irmão a irmã e tem gente até que já reclamou do próprio pai da própria mãe que a próprio pai e a própria mãe não aceitava o sucesso do próprio filho o êxito do próprio filho e minava a vida do filho e as pessoas perguntam como é que eu ajo numa situação dessa Ramon como é que eu faço será que eu evito meu próprio pai eu evito a minha própria mãe como é que eu vou agir numa situação dessa vamos primeiro entender um pouco do que é o familiar invejoso eu já passei por situação assim eu já fui essa pessoa eu já tive inveja a inveja é algo que a gente sempre pensa que é o outro que tem e não nós assim como o ciúme assim como a mentira assim como a soberba que eu acabei de falar é sempre o outro que tem esse pecado esse erro e nunca nós eu já lutei contra isso na minha vida hoje eu sou liberto mas eu também aprendi a lidar com pessoas que são extremamente invejosas contra mim e isso dentro da minha própria família e na verdade o que mais dói é encontrar inveja dentro da própria família que supostamente nós deveríamos esperar relacionamentos que nos apoiassem pessoas que nos dessem maior apoio pessoas que nos ajudassem nos nossos projetos que se alegrassem com as nossas vitórias que nos ajudassem nas nossas fraquezas mas muitas vezes nós encontramos um ou outro familiar questionando as nossas conquistas questionando o desenvolvimento da nossa missão do nosso propósito e quais são as características que eu percebi o familiar invejoso é aquele que normalmente ou ele cresceu com você ou ele viu você crescer portanto ele tem essa familiaridade ele viu você pequeno ele cresceu ele viu que você era simples só que por causa disso ele não consegue aceitar que você possa ir longe que você possa ter sucesso que você possa ser uma pessoa feliz que você tenha uma família abençoada que você esteja numa igreja servindo a Deus com alegria essa pessoa não aceita essa realidade afinal de contas como essa pessoa cresceu comigo essa pessoa e agora ela está lá na frente ela passou numa faculdade ela se formou ela está ganhando mais dinheiro ela tem uma esposa mais bonita ela tem um esposo melhor e aí então ela deixa com que a inveja transpareça ela não aceita os seus êxitos e aí por mais que por um tempo essas pessoas consigam enganar elas ficam te pondo para baixo sempre que podem tá bom eu não sei se você já passou por isso mas o invejoso ele costuma se aproximar de você como sendo o melhor dos amigos te elogia na sua frente mas quando ele pode te apunhalar pelas costas quando ele pode soltar uma farpa uma palavra para te entristecer né sem que você saiba que ele falou isso de repente ele fala até por trás ele vai fazer e ele de fato faz tá essa é a experiência pelo menos que eu tive tanto na minha vida profissional quanto na minha vida ministerial toda vez que eu lancei um projeto que eu escrevi um livro e o engraçado é que até mesmo Cristo passou por isso né lá em Mateus 13,55 nós vamos ler não é esse o filho do carpinteiro a sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago José Simão e Judas então as próprias pessoas da região de Cristo quando ele começou a aparecer e fazer milagres e sinais e tudo mais começaram a questionar não é esse o filho da Maria não é esse o filho do José como se fosse humilhando Jesus quer dizer que não poderia vir algo bom dali ele era esse cara que estava lá filho de José o filho do carpinteiro o que ele está fazendo agora e muitas vezes pessoas vão falar assim de você quando você começa a entrar no seu propósito de vida atender o chamado de Deus quando você começa a dar frutos na sua vida ok ou tendo algum sucesso em alguma área seja familiar seja profissional você naturalmente vai encontrar invejosos pelo caminho a inveja faz parte da natureza humana e tem pessoas que tem isso muito vivo nas suas vidas que são dominadas pela inveja tem uma frase do pastor Anderson Silva não é o lutador Anderson Silva é do pastor Anderson Silva muito legal que uma vez ele postou no Facebook dele eu salvei e ele fala o seguinte muitas pessoas dão errado por medo de darem certo e ofenderem a zona de conforto dos amigos derrotados acredite você só dará certo quando algumas pessoas saírem da sua vida existem pessoas que pesam toneladas de amargura e retrocesso qualquer avanço seu será censurado com violência você conhece os seus pesos mortos olha que interessante você sabe quem são as pessoas que não se alegram com as suas vitórias você sabe disso jogue-os fora ou afunde no fracasso junto com eles aqui o Anderson Silva está sendo mais incisível até do que eu enquanto eu estou dizendo para você se afastar ele está dizendo jogue-os fora eu naturalmente não me relaciono com pessoas invejosas quando eu identifico uma inveja em alto nível em nível pesado eu parei antes eu pela misericórdia até com medo de estar ferindo algum princípio bíblico eu me submeti ao sofrimento extremo de andar com pessoas que eu sabia que estavam me apunhalando pelas costas com essa ideia de ser um bom cristão e na verdade eu mesmo estava me vamos dizer assim frustrando o meu chamado frustrando o meu propósito de vida atrapalhando meus relacionamentos genuínos que eu tinha com as outras pessoas porque eu acabava indo atrás dessas pessoas até mesmo para ajudar para se aproximar para que houvesse um perdão um relacionamento mais saudável mas as pessoas algumas dessas pessoas invejosas continuaram continuam até hoje e a gente não pôde mais se relacionar sem dúvida vocês terão muitos comentários a fazer sobre o sucesso alheio em redes sociais então é muito interessante que isso dói muito mais quando parte da nossa família de onde a gente espera apoio como eu já falei portanto eu recomendaria se você tem algum parente próximo a você e que fosse essa pessoa excessivamente invejosa que te prejudica que te põe em prisão emocional que você se mantenha a uma distância segura que você não desenvolva um relacionamento muito mais profundo do que cumprimentar do que trocar conversas mais fúteis mais superficiais e não contar com essa pessoa para as coisas importantes da sua vida do contrário você vai ter uma pessoa que não é da sua confiança sempre ao seu lado sempre minando sempre que puder minando as suas conquistas seus feitos seus projetos inclusive minando a sua família seus relacionamentos e por aí vai eu não preciso dar muito exemplo porque enquanto eu falo isso você já está lembrando de situações que você passou exatamente assim o perfil 4 para a gente ser bem prático a gente não vai ficar muito tempo em cada perfil e como eu falei não procurei fazer algo muito profundo na psicologia nem nada mas é o bate-papo do dia a dia são lições que eu aprendi realmente que eu tenho exemplos de pessoas reais quem me conhece sabe todas as pessoas aqui que eu estou citando e beleza eu posso ter sido até a pessoa de alguém com certeza fui mas hoje eu tenho que me preocupar com a minha jornada tenho que me preocupar com os meus relacionamentos e outro perfil que me atrapalhou muito na minha vida é a pessoa líquida essa palavra líquida ela vem ela foi cunhada por um cunhada ou pelo menos trazida a fama por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman vamos ver se o nome dele está aqui Zygmunt Bauman ele é um sociólogo que escreveu um livro sobre como a sociedade contemporânea ela está se tornando cada vez mais líquida mais superficial onde não há mais relacionamentos duradouros blá 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 se você quiser você compra esse livro leia esse livro mas é um livro é um livro para sociólogos para quem é da área eu estou na minha lista de leitura eu não li um livro ainda eu só li artigo mas a pessoa líquida eu me refiro a pessoa líquida aquela pessoa de relacionamento superficial que ela aparece na sua vida com um interesse que até pode parecer um interesse mais profundo ela consegue ela consegue enganar muito bem ela chega na sua vida parece que ela vai ficar a vida inteira ela consegue te manipular ela consegue te enredar ela consegue criar uma conexão com você e você acha uma pessoa maravilhosa só porque você já é a centésima pessoa que ela faz isso isso vale para situação amorosa afetiva amorosa amizades para questões profissionais são aquele tipo de gente que que é relacionamento que vive por relacionamentos descartáveis algumas características é pessoas que não conseguem ter vínculos duradouros a pessoa que já teve inúmeros relacionamentos que não para num namorado com namorada que não para num casamento a pessoa está no décimo casamento gente às vezes a pessoa vai lá no instagram para mim e pergunta bom tem uma pessoa que eu quero casar e tal mas ela já foi divorciada divorciada cinco vezes seis vezes cara se a pessoa já está no sexto sétimo casamento será que talvez o problema não seja exatamente essa pessoa será que todas as outras pessoas na verdade não foram pessoas que caíram na armadilha dessa pessoa líquida então isso é uma questão de sabedoria prática de vida que você pode usar essa sabedoria para decidir sobre os relacionamentos que você decide investir então a pessoa que já passou por inúmeros empregos todo mês todo mês ela está num emprego diferente sabe aquela pessoa chega na igreja ah eu já frequentei eu frequentei todas as igrejas da cidade cara quando você conhece uma pessoa assim pode ter certeza que você é só mais uma igreja você é só mais um relacionamento você é só mais um emprego da vida dela você é só mais um projeto temporário dela e qual é o problema o problema é que muitas vezes nós confiamos nessas pessoas e investimos nelas para relacionamentos duradouros enquanto elas são pessoas que o estilo de vida está dizendo e está gritando o meu negócio é relacionamento líquido eu vivo de galho em galho eu não estou nem aí daqui um ano se a gente vai estar amigo ou não mas eu estou querendo ser teu amigo agora então são pessoas que nunca se firmam em nada que não criam raiz em nenhum lugar se você se relaciona com pessoas líquidas o próximo frustrado da fila é exatamente você você é o próximo frustrado da fila se a pessoa já teve 10 namorados ou já frequentou 10 igrejas é provável que o problema esteja nela mesmo então pensa o seguinte toda pessoa que você for conhecer você for num evento de negócio e conhecer a pessoa lá cara eu me conectei contigo passei muito por isso me conectei contigo quero ser teu amigo quero caminhar contigo daqui a pouco a pessoa some a pessoa falou só por falar o negócio da pessoa é se conectar obter alguma vantagem e depois partir para a próxima então você tem que aprender a ler rápido esse tipo de situação sabe a ler a ver pessoas que chegam até você com interesse assim um interesse como que eu posso dizer imediatista sabe um interesse rápido ela quer só sanar aquele problema ela quer alguma coisa que você tem e depois ela vai descartar e partir para a próxima isso vale para sócio para funcionário para colega para amigo para pessoas que você vai que vai frequentar sua casa para familiares e tudo mais algumas reflexões Zygmunt Bauman fala sobre a sociedade estar cada vez mais líquida mas não é sobre isso que eu estou falando e sim sobre as pessoas que seriam líquidas em qualquer sociedade que seriam inconstantes em qualquer sociedade porque essa é a natureza delas percebe a diferença não é que assim nossa hoje a sociedade está mais líquida então todo mundo está mais líquido todo mundo está mais superficial não há mais tanto relacionamento as famílias não se reúnem mais como se reuniam antes não há mais aquela cola sabe que unem que unem os amigos os amigos de infância não existe mas não é disso que eu estou falando eu estou falando de pessoas que seriam inconstantes que seriam líquidas em qualquer época da história em qualquer sociedade porque isso é da natureza delas então aprenda a identificar essa pessoa que você sabe que não é para sempre ou que você ao primeiro momento você perceber que não é para sempre pula fora do barco fica a uma distância segura é aquilo que eu falo trata a pessoa bem ame-a ore por ela se precisar se ela pedir conselho dê conselho mas não confie um relacionamento duradouro para uma pessoa que não valoriza ou que não consegue ter relacionamento duradouro senão você pode ser enganado você pode se frustrar como todo dia eu encontro pessoas frustradas com esse tipo de perfil de pessoas tóxicas e o outro que todo mundo conhece alguém assim é o mentiroso viciado detalhe que eu não falei apenas mentiroso mas o mentiroso viciado por quê? porque assim como uma droga a mentira para algumas pessoas é como um vício ela sente prazer o vício alimenta ela ela tem necessidade de mentir de enganar das menores mentiras as maiores mentiras eu conheci pessoas assim conheço pessoas assim em todas as esferas da minha vida todas as esferas da minha vida eu conheci pessoas assim que eu me relacionei e que eu até passei por mentiroso porque a pessoa mentiu e fez me passar por mentiroso né pessoas que me fizeram passar por mentiroso perante a minha mãe perante o meu pai perante o meu irmão pessoas que entraram dentro da minha família com espírito de mentira viciadas em mentira e me fizeram passar por mentiroso não porque eu não estava mentindo eu não estou dizendo que eu nunca menti mas eu não tenho o meu perfil não é mentiroso eu tenho temor de Deus eu tenho temor todo mundo já mentiu mas tem pessoas que são viciadas na mentira tem pessoas que mentem como um estilo de vida e pessoas assim me fizeram passar por mentiroso em várias situações da vida e isso é que é o muito interessante porque muitas vezes quando uma situação depende de duas versões serem apresentadas uma situação que precisa ser resolvida e você está de um lado e o mentiroso está do outro o mentiroso consegue colocar dúvida na cabeça de todo mundo sobre se quem está falando a verdade é você ou ele quem está falando a mentira é você ou ele você acaba então convivendo com o mentiroso você acaba sendo colocado em situações em que as pessoas passam a desconfiar de você por quê? porque o mentiroso ele é profissional na mentira o mentiroso viciado ele é profissional ele consegue falar com tanta com tanta como que eu posso dizer segurança que ele ou que ele acredita que está mentindo que ele faz com que todo mundo acredite que ele está falando a verdade portanto quando você vai desmenti-lo muitas vezes você não consegue tá bom? então você tem gente assim na sua família ou talvez no seu trabalho ou talvez pessoas que você conhece que você até considera amigo atualmente eu tenho uma dificuldade de que alguém que minta mentiu uma vez mentiu duas vezes uma mentira clara provavelmente provavelmente o meu sinal de alerta já vai dizer essa pessoa cuida ela não vai entrar na minha casa com tanta facilidade ela não vai fazer parte do meu círculo de amizades provavelmente já na primeira segunda mentira comprovadamente é claro né? então vamos a algumas características aqui mentir com frequência é sinal de um vício então o mentiroso ele manipula relacionamentos é o estilo de vida então ele consegue manipular relacionamento em prol da vontade dele ou em prol até de aquela necessidade de tem gente que tem né? não sei se é uma doença psicológica de ter prazer de que conseguiu fugir de uma situação a pessoa mente e tem orgulho daquilo que fez porque conseguiu se safar daquela situação é o caso do ladrão que ele rouba e ele viu que ele não é pegado ele viu que não foi preso pego e aí ele então rouba de novo e ele vai roubando cada vez mais até que um dia ele é pego o mentiroso muitas vezes é assim ele vai mentindo e ele tem um prazer no fato de ter sido pego e aí ele vai criando mentiras cada vez maiores quem sabe até acreditando nas próprias mentiras só que o problema é que ele vai te enrolando no processo vai colocando você na confusão dele e você passa a viver uma porção de confusão que não precisava mesmo que o mentiroso seja o seu pai a sua mãe o seu irmão você não precisava estar envolvido nisso há maneiras de você saber lidar com relacionamentos assim sem que você se envolva sem que você esteja associado a esse tipo de de pessoa ou de situação ou até mesmo de fama poucos mentirosos viciados saem dessa presta atenção poucos é por isso que é melhor se afastar Amon de novo vamos trazer aquela questão de ser cristão de ser um bom cristão de amar a todos será que eu não tenho que ajudar um mentiroso será que eu não tenho que doar minha vida pelo mentiroso será que eu não tenho que suportar temos já falei que sim temos que ajudar cabe a nós corrigir cabe a nós admoestar como diz a palavra aconselhar exortar cabe a nós dar conselhos para quem está ao nosso redor cabe ao cristão alertar um irmão que está indo pelo mau caminho mas isso tem um limite a partir de certo ponto existe uma responsabilidade da pessoa que é se ela não tomar essa responsabilidade para si você então vai cortar o relacionamento que você tem com ela ou vai se afastar ou não vai ter tanto envolvimento eu já tive que fazer isso eu não tenho mais nada a ver com o fulano eu não tenho mais nada a ver com o fulano já tive que falar isso de familiar o fulano está lá ele andava comigo hoje ele não anda mais então se quiser falar que o fulano é lá se quiser falar comigo é aqui se o fulano mudar estarei de portas abertas mas como mostrei aqui para você poucos mentirosos viciados saem dessa estou falando de mentirosos viciados cujo vício é a mentira não é uma droga injetável mas é a mentira está dentro deles está na natureza deles então o negócio é você se manter a uma distância segura mentem para conseguir o que querem e até nas menores coisas gente tem uma situação na minha empresa que uma vez nós pegamos uma pessoa falando algumas coisas que não devia no Skype ok a empresa tinha uma política de sempre fazer limpeza nos Skypes dos funcionários já que as conversas ali eram só conversas profissionais um dia nós pegamos umas conversas estranhas de uma pessoa nós imprimimos essas conversas e chamamos ela para conversar para ela explicar aquilo que ela pensava e tal sobre a empresa e tudo mais só que nós não mostramos a conversa nós não mostramos que nós sabíamos da conversa e aí nós questionamos a pessoa e ela fala não eu nunca falei isso jamais falaria isso e daí então eu tiro as folhas impressas e mostro para a pessoa e falei então quem escreveu isso e aí não teve como a pessoa sair veja que se eu não tivesse a prova se eu não tivesse impresso a prova material a pessoa teria se safado ela teria continuado no emprego ela teria minado várias outras pessoas dentro da empresa a gente conseguiu descobrir isso e levantar a prova material até uma dica que eu deixo para você procure levantar a prova material e guarda sobre quando você vê uma pessoa mentindo sobre um determinado assunto seja um áudio você receber um áudio meio estranho salve esse áudio você receber uma mensagem um DM no Instagram um inbox a pessoa e você sentiu que pode haver mentira e essa mentira vai estourar na frente e vai se precisar vai se precisar confrontar a pessoa guarde todas as provas guarde eu tenho áudios gravados de conversas com funcionários com parceiros com parceiros de negócio eu tenho e-mails salvos de 10 anos para cá que o dia que a pessoa falar o seguinte eu nunca falei isso para o Ramon eu nunca cara você pode falar que não fez mas aqui está um e-mail que diz que você fez então eu já sofri muito por não ter tido prova inclusive eu recebi já recebi processo judicial por uma pessoa que falou algo da nossa empresa que nós não tínhamos feito e nós não tínhamos prova nem a pessoa tinha prova se eu tivesse uma prova e nós tínhamos como provar porque nós temos câmeras na empresa só porque as câmeras não estavam gravando elas só filmam e aí não tem como como né era questão só para deixar claro era uma questão de horário a pessoa falava que chegava no horário mas ela não chegava e aí ela colocou a gente na na justiça dizendo que ela trabalhava mais do que trabalhava e isso poderia ser facilmente provado através de câmera ou através de um sistema de ponto que depois até nós instalamos e tudo mais mas eu só estou usando esse exemplo para dizer para você seja precavido cuide seja precavido com aquilo com as informações que chegam até você que um dia podem te comprometer podem comprometer a sua a sua imagem né a sua sua reputação né e fazendo até você se passar por mentiroso então gente esse aqui são cinco perfis ao todo se eu não me engano são doze onze ou doze perfis que eu tenho salvo que são o que eu falo que eu tenho salvo é que eu não tenho tudo organizado como numa aula como eu mostrei aqui portanto eu não sei se são dez onze ou doze perfis que eu eu e os meus sócios já temos como regra nós não fazemos sociedade com pessoas assim nós não contratamos funcionários assim e também quando a gente vai aconselhar algum familiar sobre relacionamento sobre namoro sobre noivado nós também usamos essa mesma base para dizer essa pessoa tem uma falha aqui você pode ter problemas sim essa pessoa claro que a pessoa vai ter poder de decisão você escolhe a sua vida mas se você me pedir e muita gente que é mentoreado por mim às vezes me pergunta sobre como lidar com certas pessoas eu digo como eu lidaria né eu conto experiências daí da minha vida e digo ó é isso que eu faria mas você usa a sua sabedoria e usa o que você aprendeu para agora tomar sua própria decisão então assim você precisa ser um cristão você precisa amar o próximo amar o próximo é desejar o bem como você deseja o bem a si mesmo né é considerar o próximo como alguém que você deve servir aconselhar admoestar portanto há um limite saudável para que você não se afunde junto com aquela pessoa e você então é dali para frente você não caminha com a pessoa porque senão você se afunda no buraco junto com ela viu então são alguns alertas que você pode ter e aplicar para qualquer área e momento da sua vida e só para reforçar que toda quinta-feira às 16 horas nós estamos aqui no youtube ou lá na comunidade altitude porque essas aulas todas mais as aulas exclusivas para os assinantes ficam lá na comunidade as mentorias ficam na comunidade então eu não sei se você está vendo aqui ou lá mas se você ainda não entrou na altitude clica aí deixa eu aumentar bem aqui o endereço clica no bit.ly barra essa barrinha de lado aqui quero altitude vou até clicar para mostrar para você para onde vai vai para está aqui está aqui você vai para uma página de assinatura você vai poder assinar a altitude e aí poder ser mentoreado por mim e pela minha equipe gente é isso aí deixa um comentário aqui na aula assim que terminar compartilha com alguém compartilha com seus familiares compartilha com seus amigos deixa um comentário deixa uma curtida vai lá no meu instagram me segue lá participa no instagram deixa o seu comentário e a gente então continua na caminhada até a próxima quinta e aí e aí